E tu me amas, tu me amas Eu sem tevaço, e não abres mão de mim E tu me amas, tu me amas Eu sem tevaço, a minha alma sabe bem Eu sem tevaço, a minha alma sabe bem Eu sem tevaço, eu sem tevaço Me sustentas, eu sem me conheces E o meu pai é bom, e o meu pai é bom E o meu Pai é bom Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom E o meu Pai é bom E o meu Pai é bom Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom E o meu Pai é bom E o meu Pai é bom Eu não sei sobre tantos Vem com Tua glória Derrama o Teu fogo E vem com Tua glória Derrama o Teu fogo Eu entrego a minha oportunidade Mas Deus manda eu te dizer Eu não abro mão de você Eu não abro mão de você Quem disse? Quem disse pra você? Eu não abro mão de você Eu não abro mão de você Eu te contempo naquele quarto Eu te contempo naquele quarto E te digo Eu não abro mão de você Eu não abro mão de você Quem disse pra você? Que eu te esqueci Eu não me esqueci de você Eu não abro mão de você Eu sei que está difícil Eu sei que está difícil Mas eu não abro mão Eu não abro mão de você Eu não abro mão de você Eu não abro mão de você Derrama o Teu fogo Eu estou vendo tudo Tu disse pra mim Deus eu vou parar Eu não aguento mais essa prova Está difícil Tu sabe que eu não falo pra ninguém Tu sabe que eu não falo pra ninguém Mas Ele te contempo aqui E mandou eu te falar Ai, deram vacina Não, deram vacina Descansa o teu coração Porque eu não abro mão de você Tu não vai abrir mão de nada, não Tu não vai largar nada, não Porque eu não abro mão de você Aguarda só mais um pouquinho Porque eu estou trabalhando Eu estou trabalhando Eu amo a Tua vida E contemplo tudo Aguarda o meu tempo Aguarda o meu tempo É difícil, mas aguarda É difícil, mas espera Não larga nada, não Não deixe os jovens, não Não deixe a direção, não Não larga tudo, não Porque eu estou trabalhando Eu estou trabalhando